Olá, meus amigos! Eu, Luiz Felício, estou de volta mais uma vez aqui no canal Tela Mix e hoje nós vamos conversar a respeito de Joker, Coringa 2 e 3. Será que as informações que estão ventilando pelos sites especializados a respeito de cinema, sobretudo lá no exterior, são verídicas? Um desses sites, aliás, o Rollywood Reporter, afirmou que a Warner Bros. está fazendo um acerto com o ator Joaquim Fênix para que Coringa tenha uma continuidade não só no segundo filme como no terceiro também. Então nós teríamos aí uma sequência eventualmente já lançada no ano de 2023 e outra para fechar uma espécie de trilogia em 2025. E isso seria uma história à parte deste universo cinematográfico que segue aí no próximo ano quando nós teremos o próprio filme do Batman do Matthew Reeves e do Robert Pattinson. A história seguiria o próprio personagem que o Joaquim Fênix começou lá no início da década de 80 e talvez sim ou não se cruzando com quem sabe aí um outro Batman. O fato é que dizem até que o Joaquim Fênix já lançou a sua proposta para o Warner Bros. Que ele teria pedido 50 milhões de dólares para fazer esses próximos dois filmes. Olha, eu acredito que foi tão perfeito o filme do Coringa que se eu fosse a Warner Bros. eu ainda dava uns 20 milhões de lambuja aí. Se é que é 50, eu vou te dar 70. Porque de fato eu lembro que quando... Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso inclusive. O primeiro dia que eu vi que o Joaquim Fênix faria o Coringa eu disse nesse vídeo. Olha, acho que foi no final de 2017, começo de 2018. Vai ser perfeito. Não tem como dar errado. Afinal de contas isso tem tudo a ver com a personalidade da vida pessoal do Joaquim Fênix. Que é um cara de fato que ele é totalmente crazy. E eu disse isso logo quando apareceu a proposta que ele faria esse filme do Coringa. E pra vocês dizerem que eu sou modinha, na época justamente eu falei. Olha, não tem como dar errado. E não teve. Assim como eu digo também. Se fizerem esse segundo e esse terceiro filme vai ofuscar inclusive, pode ter certeza o The Batman do Matthew Reeves e do Robert Pattinson. Não estou dizendo que o The Batman vai ser ruim. Mas é tão perfeita a atuação do Joaquim Fênix que foi dígada de Oscar inclusive e a história é tão pés no chão se mantendo o mesmo diretor, ou seja, o Todd Phillips que foi um cara também que comprou muito bem a briga pra fazer esse filme do Coringa e ele simplesmente falou vou fazer de forma independente vou apenas pagar os direitos da distribuidora e quero fazer do meu jeito mantendo exatamente essa ideia olha, vai ser uma triologia pena que 2025 quando eventualmente ela vai se encerrar haja visto se cumprir isso de fato que o Hollywood Reporter passou na última semana em seu site olha, vai ser simplesmente perfeito pode ter certeza assim como eu falei que não tinha como dar errado essa sequência menos ainda bom, meus amigos eu, Luiz Cedro, estou ficando por aqui fazendo aquele pedido caso ainda você não estiver inscrito aqui no canal Tela Mix o que você está esperando faça parte do nosso hall de amigos e participe aqui também nos comentários pra gente continuar esse bate-papo a respeito deste eventual ou esses eventuais próximos filmes do Coringa que podem vir por aí em 2023 e 2025 um grande abraço e até breve